Olá amigos e amigas do meu canal, sejam bem-vindos de volta. Neste vídeo eu trago para vocês mais uma atualização da enquete do 11º Paredão do BBB21. Por favor, deixa muito like nesse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Vamos bater o recorde de mil likes nesse vídeo, pessoal. Eu trago mais atualizações até a hora da eliminação na terça-feira, ok? Quem você quer eliminar da casa mais vigiada do Brasil? Arthur, Fiuk ou Thaís, deixe o seu comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você está assistindo o BBB21 e votando. Vamos conferir agora mesmo o resultado parcial da enquete da UOL, que já conta com muitos votos, praticamente meio milhão de votos nessa enquete. Ela já nos mostra quem é que vai sair na próxima terça-feira da casa mais vigiada do Brasil. Olha só, em primeiro lugar, continua ela liderando com a maior rejeição, pessoal, com 70,38% dos votos. Está Thaís em primeiro lugar. Na segunda posição, aparece o Arthur, com 24,62% dos votos. E na última posição, em terceiro lugar, está o Fiuk, com apenas 5% dos votos de rejeição. Então, de acordo com a enquete da UOL, Thaís será eliminada nesta terça-feira. Se nenhum dos outros fizer alguma besteira, com certeza, Thaís é que realmente será eliminada. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo. Deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Fui! Deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho.